E a nova coleção maravilhosa da Entreposto, que foi inspirada numa praia de Portugal, é isso? Isso mesmo, Val. Gente, coisa linda! Sim, a praia de Costa Nova. Costa Nova, eu esqueci o nome da praia, por isso que eu não falei. Costa Nova. Mas achei maravilhoso, porque a mistura de cores é uma coisa única. Vermelho, azul, off, essa mistura eu achei muito bonita. É uma coisa leve, gostosa, né, Val? É, e alto astral, a mistura de cores. Aqui atrás nós temos todas as bandeiras que fazem parte dessa coleção. Isso mesmo. Olha, tem floral com vermelho, listras, essa estampa de casinha, o que é isso? Ah, é incrível, né, Val? É legal porque a Entreposto, toda coleção, ela traz uma história. E dessa vez a Regina foi pra Portugal e se encantou por um fusca azul, que era desse tom de azul, na costa de Portugal, que era em Costa Nova. E assim nasceu a história desse tom, que inspirou a coleção. E as casinhas eram pintadas assim, pros pescadores quando estavam voltando e chegarem em suas casas. Já identificaram a sua casa. Isso. A minha é listrada em azul, a vermelha, tudo isso. E tudo isso eles trouxeram pra dentro de uma nova coleção. Maravilhoso. Aqui tem esse book que tem todas essas possibilidades, é isso? Isso, Val. Eles vão sugerindo todas as composições. Olha isso aqui. A brincadeira do vermelho, do azul, do off. Olha isso aqui, olha isso. É lindo, né, Val? Amo, amo isso. Agora, olha essa aqui da casinha. E aí, essa aqui, que parece uma pintura também. E eles trazem um bacana aqui em vários tipos de tecido. Aqui ela tá no algodão, ali ela tá no seda. Ela tem uma que é uma lona. Cada hora ela traz uma possibilidade diferente. E isso aqui são possibilidades, são alternativas essas cúpulas? São propostas de utilização do tecido. Então, o que a gente fez? Todo mundo chega aqui e fala assim, tá, mas eu queria revestir uma cúpula, eu queria fazer um casaco, eu posso? Claro que pode. Então, essas cúpulas nós fizemos, fizemos três possibilidades de tecido e transformamos a utilização de tecido. Isso mesmo. Isso aqui vocês podem fazer. Se eu chegar aqui e quiser três nessa estampa, ok, tamanhos diferentes, eu que escolho. Quer fazer uma enorme, podemos fazer também. Adoro isso. E vocês, inclusive, fizeram os dois banheiros aqui, masculino e feminino, com esses tecidos. Sim, fizemos placas para revestir um dos lavabos e o outro lavabo aplicamos direto na parede, para a gente ver que tem essas possibilidades. Nossa, eu amei tudo isso. E o teto também, você viu? Passa um ar de aconchego e a mistura eu achei muito interessante porque o azul das poltronas aqui, como você diz, é do Fusca, né? E aí ele aparece no tecido da cúpula aqui também. Vai formando uma composição em tecidos, em cores, na verdade, que eu não conseguiria fazer. Mas nessa mistura, nessa ideia, tudo se casa. É só você pegar uma direção ali e ver o que você gosta mais. Isso. E no book, é bem legal que é sugestivo, né? Eles vão te dando as possibilidades, qual combina com o que, como se utilizar. Então, fica fácil. É uma brincadeira muito fácil, muito gostosa. Fácil e divertida, né? E essas produções, esses tecidos, você só encontra aqui. Isso é uma exclusividade de vocês. Só encontra aqui, uma exclusividade de metro quadrado. Aliás, eu fico impressionado como eles correm, né? Porque é a segunda coleção que a gente mostra esse ano aqui. São duas por ano. Ah, então é isso. Todo ano a gente troca o show junto com eles em São Paulo, duas vezes por ano. A Regina lança uma coleção incrível. E vocês vão lá e pegam tudo. E a gente traz tudo pra cá. Então, viu? Você não precisa ir em São Paulo. Você tem toda a coleção da Entreposto. Lançamento que aconteceu semana passada, dia 21. Já está aqui. Inclusive, pra pessoa tocar e sentir isso aplicado. Isso mesmo, Val. Vem conhecer o nosso mundo em Entreposto no metro quadrado. Amei, amei, amei. Tem um quadro ali que vocês fizeram, inclusive, com as casinhas. Que aquilo, de verdade, é o tecido, mas pode ser um quadro, né? Pode. Que coisa linda. Ficou maravilhoso. E também é outra possibilidade de usar o tecido. Quero mudar todo o meu pergolado já. Podemos transformar. Vamos lá, vamos patrocinar esse pergolado, porque a gente muda demais isso. Mas eu amei. Parabéns, Camila. Obrigada, Val.